Quer aprender a salvar planilhas em diferentes arquivos no Excel? Então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos, do site excelweasy.com.br e talvez você esteja trabalhando com uma pasta de trabalho repleta de guias no Excel e por algum motivo você precisa salvar cada guia separadamente. Então observe neste exemplo, onde eu tenho uma planilha para cada mês do ano e eu pretendo salvar cada uma delas em arquivos diferentes. Então basicamente existem duas maneiras de se fazer isso. O primeiro método é simplesmente clicar com o botão direito do mouse sobre a guia desejada e escolher a opção mover ou copiar. Depois basta selecionar a opção nova pasta e marcar a caixa onde diz criar uma cópia. Feito isso, basta clicar em ok e observe que o Excel irá abrir uma nova pasta de trabalho contendo apenas a planilha que você exportou. Desse modo, agora você só precisa salvar essa pasta de trabalho para o destino desejado. Uma outra maneira de você salvar planilha em arquivos separados é simplesmente utilizar um código VBA. A única ressalva dessa opção é que você não poderá escolher qual guia você pretende salvar. Ou seja, o código vai salvar todas as guias de uma única vez. No entanto, esse método tem a vantagem de ser mais prático e pode ser bem interessante para o caso de você precisar salvar uma grande quantidade de planilhas em arquivos diferentes. Então se este for o seu caso, basta seguir as etapas. Primeiro acesse aqui a guia de desenvolvedor. Lembrando que se você não tiver essa guia habilitada no seu Excel, então basta conferir o vídeo que eu vou deixar aí nos cards, no qual eu mostro o passo a passo para você habilitar essa guia. Então aqui na equipe desenvolvedor, acesse a opção Visual Basic e aí observe que o Excel vai abrir aqui a janela do VBA. E aqui nessa janela você vai acessar a guia Inserir, Módulo. E aqui dentro do módulo, você vai colar o código que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Para você acessar o código, basta você clicar no link na descrição, ok? Feito isso, basta fechar a janela do VBA. E aí novamente, eu vou aqui na guia desenvolvedor, Inserir e vou escolher aqui a opção Botão, Controle e Formulário. E aí você vai arrastar o botão para qualquer área da sua planilha e observe que o Excel vai abrir aqui a janela para você vincular a macro ao botão. Então nesse caso, basta você selecionar aqui a macro criada anteriormente e clicar em OK. Pronto. Agora para testar, eu vou clicar no botão uma única vez e observe que o Excel vai salvar automaticamente as planilhas de cada mês na mesma pasta onde está salva a minha pasta de trabalho original. E o melhor de tudo é que eu não preciso renomear os arquivos ou salvar cada um deles individualmente. Então, o que achou da dica? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.